O tema da live de hoje é o efeito rebote da sua paciente está te frustrando? Se sua resposta for sim, essa live é pra você. Meu nome é Marina Felge e minha missão é ensinar você, profissional de estética, se tornar referência no tratamento de melasma, tratando pela raiz, sem uso de ácidos e sem o efeito rebote. Mas bora de conteúdo, que eu sei que é pra isso que vocês estão aqui. Quem está aí com papel e caneta na mão, bora anotar. Gente, o efeito rebote é algo que acontece muito, muito mesmo, nos tratamentos dos profissionais. E o que que acontece? O efeito rebote, ele é decorrente de um tratamento feito errado. Então, ah, lógico, isso vocês já sabiam, né? Mas vamos lá, eu preciso começar explicando os primórdios pra entrar aí naquilo que vocês entendem, pra chegar aí ao efeito rebote. O melasma, ele é muito mal diagnosticado. Porque aquilo que nós aprendemos é que o melasma, ele é do sol, ele é genético, ele é hormonal. Hormonal é verdade, sol e genético eu não concordo, mas eu vou conversar com vocês sobre isso. E vou explicar isso detalhadamente pra vocês lá nos pilares da raiz do melasma, tá? Então, lá vocês vão ter esse conteúdo completo. O que que acontece? Quando ele é mal diagnosticado, muitas vezes até ensinaram pra nós, profissionais de estética, que ele é multifatorial, mas não ensinam quais são esses multifatores. Sendo assim, nós não conseguimos elaborar um tratamento assertivo. E nós, profissionais de estética, acabamos elaborando o tratamento do melasma apenas baseado que essa mancha é do sol. Que essa mancha é de fora para dentro, tá? E aí começa o nosso primeiro erro. Porque o melasma, na verdade, é de dentro para fora. Nós precisamos olhar para a paciente, nós precisamos entender da sintomatologia clínica que ela está apresentando para entender o porquê que esse melasma apareceu. Pra daí sim conseguir fazer um tratamento assertivo. Então, o efeito rebote acontece quando as profissionais de estética, quando nós, eu, minhas colegas, quando nós, infelizmente, não olhamos para essa situação da saúde do paciente e apenas elaboramos esse tratamento baseado aí como se esse melasma fosse externo, fosse do sol, da luz do computador, da luz do celular, tá? O que, de fato, não é. Mas vamos falar, então, do efeito rebote. O efeito rebote acontece quando elaborado este tratamento, que é apenas de fora para dentro, a profissional vai lá e passa peelings que escamam a pele, passa clareadores noturnos, faz microagulhamento, faz outras coisas que não tratam a saúde e as raízes desta paciente. Então, o que que nós precisamos, o que que acontece? Não é feito um tratamento de melasma, mas sim é feito um clareamento de melasma. E todo clareamento de melasma vai entregar um efeito rebote. Por quê? O melasma, ele é uma informação de que algo não está bacana no corpo da sua paciente. Então, se algo não está legal, ele responde produzindo essa mancha, ele responde produzindo essa melanina para trazer esta informação, este aviso. É como se essa mancha estivesse no rosto da sua paciente para dizer assim, Ei, Paula, presta atenção que você está ficando doente, menina. Ei, Antônia, preste atenção, você está adoecendo e é por isso que essa mancha apareceu. Então, é disso que vem o melasma, como um aviso. Muitas vezes, o melasma chega antes mesmo do que a doença em si, porque ele é um preditor de doenças. Ele vem antes. Então, ele vem para mostrar para nós, profissionais de estética, que nós precisamos buscar aquilo que está realmente afetando a nossa paciente. E, a partir daí, sim, fazer um tratamento. Mas, o que acontece? Infelizmente, não foi isso que nós aprendemos quando nós estudamos. Infelizmente, não foi isso que nós aprendemos na faculdade. O que nos ensinaram é que é externo. E que fazendo um peeling, fazendo escamação na pele dessa paciente, usando hidroquinona, usando qualquer coisa aí que remove essa pele, vai fazer com que isso aconteça. Mas, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se o melasma é hormonal, o melasma da sua paciente é hormonal, e esses hormônios em desequilíbrio estão mandando as informações de que algo está errado, melasma hormonal, está mandando essa informação de que algo está errado, está pigmentando a pele da paciente. Fazer um peeling vai equilibrar os hormônios desta paciente? Não vai. Não tem como. Nada que você passe somente a nível de pele da sua paciente vai equilibrar o que está em desequilíbrio. Então, o que nós precisamos fazer para organizar, para que este melasma não volte, para que ele não tenha efeito rebote? Precisamos tratar a raiz do problema. No caso, no exemplo que eu deixei aqui para vocês, precisamos equilibrar os hormônios da nossa paciente. Então, é por isso que acontece o efeito rebote. Isso é o efeito rebote. É não tratar o motivo pelo qual e apenas confiar em produtos, em confiar em descamar a pele da paciente. Aí, qual é a pergunta que eu mais recebo aqui? Ai Marina, mas eu sou profissional de estética, mas eu não tenho um kit bom de produtos que vai tratar o melasma da minha paciente. Não tem e não precisa ter. Você sabe o que mais eu uso na pele da minha paciente? Hidratação. A coisa que eu mais uso na pele da minha paciente é a hidratação. Você tem uma máscara boa aí? Pronto. Ela já é suficiente para você iniciar o seu tratamento. Porque aquilo que eu ensino para vocês aqui, isso que eu falo para vocês aqui, não é pautado nem baseado em produtos. Porque quando nós entendemos que nós somos profissionais da saúde, nós olhamos a nossa paciente de dentro para fora e nós vamos tratar o desequilíbrio. O problema daquilo que está fazendo ela sofrer. O que está fazendo ela ficar desorganizada. É tratar a raiz da coisa. Então, o produto, precisa usar um produto bom? Lógico que sim. Mas aquilo que você tem aí, profissional, na sua clínica, você já pode usar. Você não precisa adquirir outros tipos de produto. Aquilo que você tem já é o suficiente. Já é o suficiente. E quando você entende que é necessário tratar de dentro para fora, buscando esses desequilíbrios da sua paciente, é outra situação. Com toda certeza. Muda. Muda. E quando vocês veem, assim, as profissionais que tratam dessa forma, falando assim, Nossa, a minha cliente me relatou que além do melasma ter clareado, ela está dormindo melhor. Nossa, a minha cliente me relatou que melhorou até a depressão dela, melhorou a fibromialgia. Tudo isso melhora. Porque tudo isso está associado ao desequilíbrio do corpo. O emocional interfere no melasma? No rebote? Interfere sim. Interfere sim. E muito. Por quê? As emoções, elas são capazes de alterar as nossas vísceras. Então, tudo aquilo que a emoção faz, ela faz com que gere algum problema ali no nosso corpo. E quando nós olhamos, por exemplo, para a medicina tradicional chinesa, ela mostra que certas emoções alteram algumas disfunções do nosso corpo. E vamos pegar o exemplo. Uma pessoa fica ansiosa, não consegue dormir. Ansiedade é algo emocional. Tem ansiedade fisiológica, sim. Mas vamos trazer uma ansiedade emocional aí para poder fechar o contexto do que a Priscila perguntou. Então, a ansiedade é emocional. Quando a nossa paciente está ansiosa, ela não consegue dormir à noite. Se ela não consegue dormir à noite, logo o corpo dela não tem equilíbrio de melatonina e cortisol. Porque o nosso corpo, ele sempre está se regulando, se autorregulando. E quando o cortisol da minha paciente, que é o hormônio do estresse e da fogo, está alto, a melatonina, que é o hormônio do sono, está baixa. E nós precisamos da melatonina para que o efeito cascata ajude a organizar os outros hormônios do corpo. Então, ela pode ter um melasma hormonal somente porque não está dormindo pela ansiedade. Gente, olha que loucura! Quando você olha a sua paciente dessa forma, tudo se encaixa. Tudo se encaixa de uma forma linda, porque tudo tem ligação. Tudo que você for olhar, você vai traçando uma linha e vai vendo que uma raiz se encaixa e fecha com a outra. Fazendo com que haja aí um grande efeito no corpo da sua paciente. E quando você começa a regular, é da mesma forma. Você começa a regular uma virgulazinha no corpo da sua paciente. O restante do corpo dela responde trazendo o equilíbrio. E profissional de estética, a melhor forma de tratar o melasma é entendendo de sintomatologia clínica e entendendo de exames laboratoriais. E se você se pergunta se você pode solicitar os exames laboratoriais da sua paciente, você não só pode como deve. Inclusive, não tem como diagnosticar nenhum tipo de melasma. Não tem como sem um exame laboratorial. E mais importante do que saber pedir os exames certos, é saber identificar pelos níveis ideais. É saber identificar. Porque os níveis ideais é onde você e eu, profissional de estética, podemos atuar. Aqueles níveis de referência que vem no laboratório, aquilo não é pra nós. Aquilo é pra médico. Saiu desses níveis de referência, a nossa paciente já está em adoecimento. E nós não tratamos doenças, nós tratamos desequilíbrio e prevenção de saúde. Então, sim, profissional de estética, você precisa entender sobre exames laboratoriais. E isso é algo que as minhas alunas aprendem. Eu ensino isso pra elas. Eu mostro a importância. E se você quer evitar o efeito rebote, o que você precisa fazer é olhar nos exames laboratoriais. Às vezes você tá ali tratando sua paciente. Já tem três meses que você está tratando ela. Você já fez ali os pilares necessários para este tratamento. E esses pilares vocês vão aprender lá nos pilares da raiz do melasma, viu? Semana que vem, na terça, quarta e quinta, nós teremos três alunões. Aulões, gente, que vai ser rasgado de muito conteúdo, tá? Muito conteúdo mesmo. Vou querer vocês lá com papel e caneta na mão, anotando tudo. Porque eu tenho certeza que você, profissional de estética, vai sair de lá com uma chave virada sobre o melasma. Eu tenho certeza que você já vai sair de lá querendo mudar a forma com que você trata. Hoje em dia, o melasma é aí na sua clínica se você ainda trata somente baseado em produtos, somente em remoção de depósito de melanina, tá? Que esse é o quarto pilar. Então, pra você, profissional de estética, você traçou ali esses três meses de tratamento, aí você vai olhar os exames laboratoriais da sua paciente e entender o que ajustou e o que não ajustou. Porque muitas vezes nós traçamos um tratamento, mas o plano não ocorre assim como a gente sonha, né? Ai, mas teve algumas... Ajustou muita coisa, mas tem ainda algumas coisas que ainda estão precisando de organização. Então, olha como é importante você entender sobre os exames laboratoriais. E daí, nesse momento, você já sabe que você precisa ou melhorar alguma raiz que ainda não está boa pra só depois entrar com remoção de depósito de melanina. Só depois você pode entrar com produto pra clarear esta mancha. E o que a maior parte das profissionais de estética ainda hoje fazem? Entram já de cara com um peeling descamativo. Faz lá uma limpeza de pele, uma hidratação, um pré-peeling e já descama a pele dessa paciente sem tratar o motivo pelo qual. A Espaço Vida está perguntando assim, você passa quais exames que é pra ser feito no curso? Passo sim. Dentro do curso Melasma Lapidado, vocês têm um módulo inteiro de exames laboratoriais onde vocês vão entender. Essa raiz... Ó, pra você ver. Esses sintomas estão relacionados a essa raiz e esta raiz pede esses exames laboratoriais, tá? O curso, ele é assim, todo amarradinho e uma coisa fecha com a outra. Então, a paciente relatou que tem esse, esse, esse e esse sintoma, opa, então eu preciso... Isso está associado a essa, essa e essa raiz, então eu preciso pedir esse, este e este exame para constatar se isso é verdade, tá? Exame laboratorial na mão. É isso. Não tem como se confundir. Raiz de melasma precisa ser identificada em exame laboratorial. E o efeito rebote só acontece se não é seguido o tratamento a partir da sintomatologia, dos exames laboratoriais e dos pilares necessários para o tratamento. É justamente por pular etapas e logo pra remoção de depósito de melanina que acontece o efeito rebote. E o efeito rebote vem de um clareamento. Ele não vem do tratamento de melasma, tá? Olha só, eu fiz a primeira coisa que a profissional fez foi o peeling e depois fez vitamina C na mancha. Exatamente. Só que sem equilibrar a, sem equilibrar a raiz, vai voltar, vai dar o efeito rebote. É isso que eu estou falando pra vocês. E hoje nós temos aqui muitos profissionais e também muitas pacientes, tá? Nós temos aqui profissionais e pacientes aqui na live. Se eu perguntar agora, você já teve efeito rebote? Se você é paciente, você já viveu o efeito rebote? Ou se você é profissional de estética, já teve paciente com efeito rebote? Pode colocar aí pra mim. Sim, bota uma mãozinha, bota um sim só pra mim ver. Eu tenho certeza que vai chover de sim aqui. Porque infelizmente é o que acontece. Ah, só que a raiz tem alguma coisa a ver com o emocional? Eu até já respondi isso. Tem e tem muito. Tem muito sim. E como tem? O emocional é... Gente, o emocional é ele quem... Ele dá conta de mudar tudo aquilo que é o nosso pino de centro. Ele dá conta de tirar a gente, assim, daquilo que é o normal. Então, infelizmente sim. E é a raiz mais difícil de tratar, tá? Eu sempre falo dos tipos de melasma. Um dos tipos de melasma é o melasma emocional, tá? Existe uma raiz do melasma que é a raiz do melasma emocional. E para mim, na minha opinião, é a mais difícil de tratar. Você ensina como interpretar os exames no seu curso? Sempre ensino sim. Porque como eu já falei pra vocês, muito mais importante do que você saber quais exames pedir é você saber como interpretar dentro daquilo que você, como profissional de estética, pode trabalhar. Então, é importante solicitar exames? Com toda certeza é importante. Nós podemos solicitar? Podemos solicitar. O que acontece é que os planos de saúde não aceitam nossos pedidos. Mas as nossas pacientes, de forma particular, elas podem ir lá com a nossa solicitação de exames que o laboratório faz. Agora, muito mais importante do que isso é você realmente saber interpretar o que cada coisinha lá no exame laboratorial significa. Gente, vocês querem uma live sobre exame laboratorial? Vocês querem conversar um pouquinho sobre exame laboratorial? Coloca aqui pra mim, eu quero, que daí eu sei. Meninas, entendido o que é o efeito rebote? Ficou claro pra vocês? Deixa eu só responder uma pergunta que está aqui. Posso usar vitamina C pra melasma? Estética, Andréia. Olha, excelente pergunta. Você está falando da vitamina C tópica ou oral? Vou te dar uma boa explicação das duas, tá? Vamos começar pela tópica, porque é a mais comum. Então, de uso tópico, pode usar? Pode, gosto muito, gosto muito. Mas como e quando usar? A vitamina C, ela é solúvel em água. Então, se a pele da paciente está ressecada, significa que está com falta de água. E se ela está oleosa, significa que está com falta de água. Então, pra ela funcionar, pra ela ser solúvel em água, você precisa trazer pra pele da sua paciente bastante hidratação. Produtos que tragam água pra pele. Então, o que eu gosto de fazer? Passar, primeiro, uma limpeza de pele no capricho. Porque se ela estiver com cravinhos, usando a vitamina C, aqueles cravinhos vão oxidar, vão ficar tudo pretinho. Ela vai achar que a pele dela escureceu, tá? Então, uma limpeza de pele no capricho. Faz uma revitalização facial aí no seu consultório, nessa pele. Aí você passa pra ela uma boa ingesta de água na quantidade fisiológica dela, tá? Não sei se você sabe fazer a continha, mas eu vou te ensinar. É 35 ml por quilo ao dia. Então, se a sua paciente pesa 60 quilos, ela precisa tomar 2 litros e 100 ao dia. Então, assim, ela tá trazendo hidratação interna. Durante o dia, você passa um creme à base. Se a pele dela for seca, você passa creme. Se a pele dela for oleosa, você passa serum à base de ácido hialurônico. Que o ácido hialurônico, as profissionais de estética já sabem, mas ele não é aquele ácido de descamação, como cógico, como mandélico. Não. Ele é diferente. Ele é um ácido... O ácido hialurônico é o nosso corpo fabrica. Ele traz água pras células. Então, passa o ácido hialurônico durante o dia e durante a noite você passa a vitamina C. Lembrando que a vitamina C é fotossensível. Então, ela vai reagir na pele com a luz. Então, se a pessoa vai passar a vitamina C no rosto e vai ficar com o celular na mão, não vai funcionar. Ela vai reagir com a luz. Logo, se ela é fotossensível, ela não pode ser usada durante o dia por conta da luz. Da luz do sol, da luz do computador, da luz do celular. Podendo, inclusive, gerar uma mancha na pele do paciente. Ela vai reagir a essa luz. Algumas marcas vão somente oxidar e não vão dar resultado. E outras marcas vão acabar manchando a pele da sua paciente. Então, levando em consideração essas observações que eu passei aqui sobre a vitamina C. Ela é excelente pra usar, sim. Você pode passar pra sua paciente usar. Mas lembra disso. Que ela é lipossolúvel. Que ela é fotossensível. Tá? Tem gente que passa durante o dia. Eu sou totalmente contra isso pela fotossensibilidade que a vitamina C tem. Isso é tão real que ela oxida. Que você pode ver que dependendo da vitamina C, depois de um tempo aberto, ela muda de cor. Se ela mudou de cor é porque ela oxidou. Se ela oxidou, ela perdeu o efeito que ela deveria ter. Tá? Ficou claro? Olha, eu tô vendo que vocês estão perguntando sobre vários produtos aqui. Eu não gosto de falar sobre produtos porque, sinceramente, não é ele que vai resolver. Não é ele que vai tratar a raiz do seu problema. Que nem a... Deixa eu ver aqui. Ó. Óleo de rosa mosqueta resolve? Eu vou devolver uma pergunta pra que vocês pensem comigo. Já que óleo de rosa mosqueta vai tratar a raiz do melasma da sua paciente? Gente, vou devolver uma pergunta mais objetiva ainda. Porque o que eu quero fazer, meninas, aqui, o meu objetivo aqui é fazer vocês pensarem fora da caixinha que vocês estão acostumadas a pensar. Porque eu sei que só se fala de produto, 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 produto. O que que as mentores que ensinam tratamento de melasma fazem? Elas falam assim, olha, você compra o meu curso e depois você compra o meu kit de produto pra poder tratar. Não é isso que eu tô fazendo aqui, gente. Eu quero fazer vocês pensarem fora da casinha. Então, agora eu vou devolver já aqui uma pergunta pra você e pra todas as outras profissionais que estão aqui. Se a sua paciente tem melasma hormonal, usar óleo de rosa mosqueta vai equilibrar os hormônios da sua paciente? E aí? Tá vendo? A conta não fecha. É isso que eu quero que vocês pensem. É nisso que eu quero que vocês entendam. Na próxima vez que vocês forem atender, vocês forem atender uma paciente com melasma. É ligar as coisas. É realmente desmistificar aquilo que acontece. Aquilo que dizem não. Mas melasma do sol. É essas escamas dos olhos de vocês que eu quero tirar. E também quero que vocês deixem as perguntas de vocês embaixo do vídeo. Pra que eu também possa trazer cada vez mais e mais conteúdo pra vocês. Grande beijo no coração de vocês.